Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Café com Música. Eu sou a Daiane Dezembro do canal Posso Tocar e eu tô aqui hoje nesse quadro porque é aqui que a gente conversa e é onde você nutre as lacunas da tua formação musical pra fortalecer o que você já sabe, pra aprender, pra aprender o que você ainda não domina. Então pra que você seja capaz de otimizar o seu tempo, os resultados que você alcança com o seu estudo musical diário e se veja capaz de evoluir tocando e aprendendo músicas cada vez mais avançadas dez vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito pertinente do nosso dia a dia mesmo musical, da nossa prática musical, especialmente quando nós vamos tocar com outros músicos, quando a gente sai da posição de tocar sozinho, numa posição solista, e a gente vai dividir o palco ali, vai dividir um ensaio, um arranjo com outro músico, seja apenas mais um músico, num dueto ou seja dentro de uma formação maior também, que é a seguinte questão, como eu adapto o tom pra músicos diferentes? Porque quando nós vamos tocar com mais músicos e nem sempre esses músicos vão tocar, vão nos acompanhar ou vão solar a música que a gente está acompanhando naquele tom original. E aí a gente se depara com algumas situações onde a adaptação da tonalidade não é tão simples quanto parece. Porque transpor o tom é uma coisa tranquila, não é nada assim, ó, super difícil. Não, você aprende a transpor e você transpõe. Mas o que eu estou falando é o seguinte, e quando você está tratando de uma música, por exemplo, que é uma música pra ser solada por uma voz feminina, e aí de repente é um homem que vai solar, é ele que vai cantar, e como é que você já vai adaptar essa música que foi escrita dentro de uma região, de uma tonalidade de conforto pra voz feminina, e de repente está ali os meninos, os homens, pra solar essa música? Como que a gente lida com isso? Se vai ser tão tranquilo ou não? E se for um dueto vocal? E se for um, a mulher vai estar, mas também tem um homem ali, aí se torna às vezes um pouco mais complexo, porque o tom era adequado pra mulher, mas não é adequado pro homem, e aí eu tenho que me virar, e eu vou trazer aqui dicas pra te ajudar como que eu me viro com isso, ok? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando a gente fala de adaptar tonalidades, você precisa saber pra quem você está adaptando essa tonalidade, eu quero dizer pra qual timbre você está adaptando, por um timbre vocal, por um timbre instrumental, e a partir da consciência de pra quem você está adaptando, você vai saber quais são as possibilidades de alcance desse instrumento ou dessa voz, ou seja, eu estou querendo dizer que você precisa saber sobre a tessitura. A tessitura é o alcance de notas que um instrumento tem e que uma voz também tem. A tessitura é aquela região de notas confortáveis que o cantor tem à disposição dele de acordo com a qualificação, com a classificação vocal dele. Então, você precisa ter isso como um pré-conhecimento, um pré-requisito, porque senão você simplesmente adapta a tonalidade e aí as notas daquela melodia que você escreveu acabam ficando numa região de desconforto vocal. Então, na prática não rola, o músico não consegue solar como ele deveria, ou então você escreve coisas que não tem notas naquele instrumento, para aquele instrumento solar. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer é essa tessitura, ou seja, quais são as notas? Qual é a nota mais grave que esse instrumento ou que essa voz consegue emitir? E qual é a mais aguda? Então, daqui até ali, você sabe que é possível que ele de fato consiga fazer. E quando você pensa em voz humana, você ainda tem que considerar que o espécrito da tessitura é uma coisa, mas você tem que conhecer as possibilidades práticas vocais daquele músico. Qual é a região de conforto que ele realmente vai dominar? Que a voz dele vai brilhar mais? Que a voz dele vai ficar mais bonita? Vai ficar com timbre mais encorpado? Então, ainda que você também conheça a tessitura, você tem também que pensar que essa tessitura que está ali, que a gente encontra nos livros, na bibliografia de referência, né? Da nota tal até a nota tal, ela ainda precisa ser considerada na realidade, porque a tessitura, a gente pode expandir ela em termos vocais, eu estou falando, ok? Então, o músico pode conseguir tocar notas um pouco mais, emitir, né? O cantor consegue emitir notas um pouco mais agudas ou um pouco mais graves, mas pelo treino isso. Ou ela pode estar reduzida se o músico, se o cantor não treina a técnica vocal de forma, de forma diária, constante, né? Então, você também tem que pensar qual é o músico que está ali na sua frente e qual é a região de conforto de fato pra ele. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. E pra você já sair daqui com essa certeza, vou compartilhar aqui com você uma região de tessituras médias pra você conhecer, tá bom? Ó, as vozes humanas são agrupadas em quatro grandes grupos, que são as vozes, dois grandes grupos melhor, né? As vozes femininas e masculinas, que aí se dividem em quatro, em quatro tipos, porque existem as vozes femininas mais agudas e as mais graves, né? As mulheres que alcançam notas mais agudas e as mulheres que alcançam notas mais graves e também tem as vozes masculinas mais agudas e mais graves. Então, nós vamos ter um espectro básico de quatro vozes, ok? Que são assim chamadas, soprano, contralto, contralto, tenor e baixo. Sendo que essas aqui, tenor e baixo, são as vozes masculinas. É assim que é a classificação. E essas daqui são as vozes femininas, tá bom? A soprano é a voz, é o nome, né? Que se dá pro timbre de notas mais agudas, que alcança uma tessitura mais aguda das mulheres. E contralto é o nome que se dá pro timbre que alcança notas mais graves, os contraltos. E o tenor, o timbre, né? A qualificação das vozes mais agudas masculinas e o baixo, a qualificação das vozes mais graves masculinas, tá bom? Ainda existe uma voz intermediária aqui, né? Que é a meso soprano. Existe aqui uma voz intermediária que ela alcança um pouquinho do soprano, um pouquinho do contralto. E também existe uma outra voz aqui, intermediária, entre as vozes masculinas, que é o barítono. Também tem esse aqui, tá bom? Tem aqui também o barítono. E existe também, só pra título de curiosidade pra você saber, existe uma voz mais aguda aqui que é rara de encontrar, mas tem o contratenor, tá? Que fica aqui em cima, uma voz masculina mais aguda ainda, mais rara de encontrar, ok? Que são aqueles casos, aqueles cantores que a gente encontra que tem um timbre muito próximo ao timbre feminino, né? Então, raro de encontrar, porque se cruza muito a tessitura feminina, tá? Na hora do cantar, na voz cantada. E quando você tá considerando isso aqui, né? Em termos de vozes solistas, mas quando você vai considerar também coral, dentro do couro, né? Se você participar de algum coral, você vai ver que só vai adotar essas quatro aqui, ó. Essas quatro principais aqui, né? O couro se agrupa, se divide, né? As vozes num coral, se divide nessas quatro aqui. Ou seja, uma voz aguda feminina, uma voz aguda masculina, uma região de voz mais grave feminina e uma região de voz mais grave masculina. É assim que se tem. Dentro das vozes solistas, você vai ter mais divisões, tá bom? Então, pra você ter uma ideia aqui, ó, eu vou compartilhar como que seria aqui a tessitura média de cada uma dessas, ó. Aqui, ó. Isso já pra você estar consciente, ó. Aqui, ó. No soprano aqui, ó, vai mais ou menos daqui até aqui. O contralto vai aqui. Aqui. O contralto vai aqui. É isso mesmo. O contralto vai aqui. Pra vozes solistas, eu estou colocando, tá? E o baixo. Aqui. Aqui. E o baixo até aqui. Então, ó. Desenhei aqui pra você ver, ó. Algumas tessituras. Ó. Tem aqui algumas notinhas entre parênteses, tá vendo? Que são notinhas que a gente, que esses cantores vão alcançando pelo treino também e a região de maior conforto é essa daqui, tá vendo? Lembrando que é daqui até aqui, né? Então, se você for observar, você vai ver que vai ficando cada vez mais grave essas notas, né? A soprano desse mi até o dozinho lá, bem agudo, né? Esse mi aqui, até esse do aqui. Então, esse espectro de notas todas aqui, né? Considerando as outras também aqui, né? A contralto, já aqui mais pra baixo, né? Pegando desse sol aqui mais grave. Sol. Até o sol aqui em cima. Um pouquinho mais ali. E isso tudo com o treino, né? Ela vai expandindo isso e vai alcançando tudo isso mesmo. E aí o tenor, entrando aqui, né? Lembrando que essa escrita aqui, na verdade, soa uma oitava abaixo, né? Os homens, né? Então, a gente escreve desse ré até esse lá aqui. Mas, na verdade, tá soando uma oitava abaixo. Porque o homem, quando ele canta isso aqui, vai soar uma oitava abaixo. Então, até esse lá aqui. E o tenor também vai soar. O baixo vai soar aqui, né? O tenor era esse. O baixo vai soar daqui. Até aqui. Até mi, na verdade. Então, aqui você vai vendo que vai ficando cada vez mais grave. Essa é a textura média que você encontra fácil. Você acessa em livros de teoria. Você encontra na internet também isso. Essa é a textura básica, assim, de região de conforto para as vozes solistas. Tô colocando aqui. Claro que dentro do coro isso também é adaptado um pouquinho. Um pouquinho as variações, mas enfim. Essa é a textura básica. Então, você tem que ter consciência do músico para o qual você está adaptando o tom. Então, se você é uma contra alto e aí você vai fazer, você vai ter que adaptar o tom para quem é soprano. Você já sabe que vai ter que ficar mais agudo, porque a região dela de brilho, o tom já é mais agudo. Se você é soprano e vai ter que cantar com um rapaz, um homem que é da voz, o timbre dele é de baixo, o tom de vocês vai ter que ser bem calculado, porque é muito diferente a região de conforto vocal. Então, vai ser desafiador uma soprano cantar junto com um baixo, junto, junto, ao mesmo tempo. Porque um vai ficar desconfortável, algum dos dois vai ficar desconfortável. Então, você tem que ter essa clareza, sabe? Ah, minha região é essa, é a dele, é essa aqui. Se a gente for cantar juntos, algum dos dois vai ter que abrir mão. Então, nesses casos, quando você tem essa clareza dessas situações aqui, você já escolhe alternativas diferentes. Você fala, poxa, se eu vou ter que já dar um jeito aqui, será que o caso não seria, de repente, eu fazer uma modulação no meio da música? Eu fazer um arranjo diferente, ao invés de eu tentar encontrar um tom que fique bom para os dois, o que vai ser muito difícil? Será que não é bom eu manter o meu tom inicial e, no meio da música, quando eu tiver que preparar para outra região vocal aqui, eu modulo, eu faço uma modulação e troco de tom no meio da música para que esse outro cantor venha assolando? É uma coisa que você tem que refletir e, possivelmente, é uma alternativa. Outra alternativa, será que, então, ao invés de eu tentar encontrar um tom que seja comum para os dois, será que não é melhor eu manter um tom que estava e alguém fica assolando? Eu deixo, por exemplo, vamos supor, a soprano fica assolando no tom que é de conforto dela e o contrabaixista, o baixo, a voz baixo aqui, vai fazer alguns contracantos, ele faz alguns momentos só de intervenção, ele faz um dueto vocal, ele faz uma nota de acompanhamento, uma polifonia, um arranjo vocal que eu preparo, onde ele também vai ali cantar, mas ele não está assolando para ele não ficar desconfortável. Eu faço uma linha contrapontística para que ele possa, então, acompanhar essa música dentro da região de conforto dele, mas não querendo solar, entendeu? E, assim, os dois vão acomodando, todas essas ideias que eu estou te passando são baseadas no primeiro conhecimento dessa tessitura aqui. E isso que eu estou falando para a tessitura vocal também deve ser pensado em relação à tessitura instrumental. Quando você vai pegar uma partitura que, originalmente, foi escrita por um instrumento X e você vai passar ela para um instrumento Y, Y solar, você vai ter que pensar nessas questões quais são as notas que esse instrumento tem. Então, vamos supor que é uma partitura que foi escrita para trompete, inicialmente, e aí você vai passar para o trombone solar. Obviamente, a tessitura de notas que um trompete tem, mais agudo, timbre mais agudo, já mostra claramente que você vai ter que mudar o tom para o trombone solar. Ou você muda o tom, ou você vai ter que mudar as oitavas e deixar o trombone solando aquela melodia bem mais grave sem mudar o tom. Talvez isso fique legal, talvez não, talvez apague o timbre, fica muito denso e seria melhor, talvez, adaptar o tom. Então, são questões que você tem que conhecer também. Quando você vai passar essa música para um outro instrumento solar, você tem que buscar qual é a tessitura desse instrumento, quais são as notas. E você pesquisa e encontra isso, quais são as notas que ele alcança. Para que eu possa escrever para ele também. E aí, isso demanda uma necessidade de conhecimento de arranjo. Quando você começa a pensar em como eu vou escrever para esse instrumento solar, ou como é que eu coloco para esse instrumento solar junto com esse outro aqui, você vai precisar entender de arranjo musical. O que eu preciso, Daiane, saber para entender sobre arranjo musical? Você precisa entender sobre harmonia, primeiro ponto, para que você possa escrever para outros instrumentos. Você precisa entender de harmonia. Você precisa entender sobre a estrutura, a forma musical. Você precisa entender sobre as questões de instrumentação, ou seja, a tessitura, o timbre dele, as possibilidades técnicas, os recursos sonoros que ele permite, aquele instrumento permite. Então, a sua dimensão de entendimento vai além. Você precisa entender sobre contraponto, como é que eu escrevo essas questões, quais são as regras de contraponto que eu tenho que fazer. Então, isso já demanda uma série de outros conhecimentos que são somados, que estão acoplados. E que faz com que você tenha segurança de passar de um para outro, ok? Se você tem essa necessidade, busque estudar esses assuntos, para que você consiga sentir segurança para escrever. Agora, voltando para a questão vocal, acho bacana a gente ver isso na prática, para que isso fique cada vez mais claro para você. Como que a gente pode adaptar uma música que está num tom ali, e aí, de repente, será que eu mudo de tom? Será que eu não mudo? Que eu mantenho o tom, mas eu crio alguns efeitos vocais? Eu trouxe aqui, eu separei duas situações, duas músicas para serem exemplos aqui, para você entender. A partir dessa análise, a partir do que alguém já fez, você começa a entender esse procedimento que você pode usar para você fazer também. Então, eu separei aqui um tema chamado You are the reason. Você é a razão, é a tradução, né? É um tema que é em inglês, né? O solo não é em português, não é um tema nacional, mas serve como um bom exemplo aqui do arranjo que eu encontrei para mostrar para vocês, tá? O cantor aqui que está solando essa música, You are the reason, é o Colin Scott. Então, eu recomendo que se você quiser, depois você procura para ouvir essa música na versão dele solo, tá? You, opa, não, you, não, 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 não é assim, não. É assim, ó. You are the reason, ó. essa aqui, esse é o nome da canção, e o cantor é esse aqui, Colum Scott, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Colum Scott, e aí ele compôs essa canção, é uma canção muito bonita, muito bonita mesmo, e ele canta e ele sola, ok? E depois tem uma versão que ele fez um dueto vocal com uma mulher, ele fez um dueto aqui, com outra cantora junto, que é a Leona Lewis. Depois você escuta a versão também, você encontra no YouTube, nas plataformas aí de áudio, você encontra rapidinho para escutar essa música e depois você verificar isso, que bonito que ficou essa versão final, tá bom? Porque por questões aqui da própria plataforma do YouTube, eu não posso projetar para você aqui, que derruba o vídeo, tá? Mas eu recomendo que você escute, tá bom? É bem legal, depois você escuta para ficar claro que a gente vai conversar aqui. Pois veja, eu peguei a partitura dessa música aqui só, eu quero mostrar para você, para você acompanhar comigo, ela vai aparecer aí na sua tela, na versão dele aqui, né? You are the reason. Ah, eu pensei agora que eu estou sem uma cópia da partitura para eu poder acompanhar ao mesmo tempo. Talvez se a gente projetar pelo computador, eu consigo acompanhar e poder orientar, né? O que você acha? Eu vou pegar o computador aqui e vou acompanhando ela. Mas você vai ver que nessa partitura solo aí, para ele, tem um fator muito bom, muito bom mesmo, que é o fato de que o timbre vocal dele, a extensão vocal dele, é muito próxima da extensão vocal da leona. Então, quando ele foi fazer o solo com ela, ele não precisou mudar a tonalidade. Ela alcança as regiões que ele alcança também. Então, os dois têm uma região, uma textura vocal próxima. O que seria mais ou menos correspondente a dizer isso aqui, ó. O que seria uma região, uma textura vocal próxima? Seria a soprano com o tenor. Há uma região próxima de alcance, ainda que fique numa distância de oitava. Se você observar bem, parece que eles estão fazendo as mesmas notas, né? Porque a soprano pode vir desse dó aqui, que é o dó 3, né? E o tenor também, tá vendo? Aí você fala, eles fazem as mesmas notas, quase. Assoprando um pouco mais. É quase isso, porém, com uma distância de oitava. Na verdade, não é o mesmo dó que soa. Esse dó aqui do tenor soa uma oitava abaixo. Porque a voz masculina vai soar uma oitava abaixo, tá bom? Então, essas duas vozes são muito próximas mesmo com a distância de oitava. Elas são próximas. Então, é mais simples acomodar aqui. Ou seja, o arranjador, eu não sei se foi o próprio Colin ou se foi a própria Leona que fez esse arranjo vocal, eu não sei. Me escapa essa informação agora. Mas quem quer que tenha cuidado desse arranjo, poderia ter simplesmente colocado os dois para cantar em uníssono. Porque eles teriam conforto vocal, eles podiam cantar o tempo todo em uníssono. E não cantaram em uníssono. Acabaram criando um arranjo vocal muito mais interessante, muito mais rico, mesmo que não precisaria. E olha que legal, é essa sacadas que eu vou compartilhar, tá bom? Se você já tem uma situação onde você teria que colocar uma contralto para cantar com o tenor, já seria diferente porque não é tão próximo às regiões aqui, ok? O tenor é mais agudo, ao mesmo tempo que a contralto vai ser um pouco mais grave. E aí você talvez teria que acomodar mudança de tonalidade mesmo, tá? E depois nós vamos ver um outro caso que pode acontecer isso. O que é que eu acho aqui a partitura então, para eu poder acompanhar? Tá bom. Provavelmente eles já estão vendo a projeção da partitura com o solo, né? Eu pego aqui? É, que tem que baixar aqui no drop. Ah, é só pegar o meu computador. O seu mesmo. É, vai rapidinho. É, vamos pegar aqui, então. Vamos lá. Aqui eu tenho visto You Are The Reason solo aqui, ó. Vou pegar aqui para colocar para vocês. Espera aí, vamos lá. Deixa eu puxar mais pertinho de mim aqui. Pronto, aqui. Foi? Então tá, depois eu preciso que o meu computador talvez não fique ligadinho, mas vamos ver. Volte, né? É, talvez ele vai desligar. Deixa eu só achar aqui. Ó. Aqui, tudo bem. Pronto. Já estou aqui com a versão que eles também devem estar vendo. Qual que é a... A versão... Não, tá vendo? É a do piano com o solo. Pronto. Pronto? Estão vendo? Pronto, eu também estou vendo. Assim que o meu computador me obedecer no mouse dele aqui, eu consigo seguir. Bom, então... O mouse dele, será que está... Acho que está aqui, plugado no seu, né? Isso. Então é o seguinte. Olha, observa aqui, ó. O começo da música é bem... Só o piano, que é a introdução, talvez você conheça. Esse é o começo da música, né? Então, aí entra... Logo, você vai ver que a partitura está em branco na parte do vocal, né? Não tem nada, só tem pausa, porque o começo, a introdução da música é no piano, né? Então, o solo está escrito para o piano, né? E aí vai chegar na... Na segunda pauta, e vai começar o solo lá no finalzinho. E aí começa. That's all my... E aí vai. Essa é a música. Esse é o ritmo, essa é a melodia, esse é o tema da música, tá bom? E assim vai ficar. Se você der uma olhada na segunda página, vai descendo, vai com eles, né? Pra eles dando uma olhada na segunda página, né? Ó, tá vendo? Eu já estava na segunda página, no compasso 13 ali, né? Segunda página. Please come back now. Tá muito grave? Segunda falta da segunda página. Bem repetitiva. Aí tem um refrão muito bonito, que vai começar aí no finalzinho da segunda página, e vai pra terceira página. I'm a cloud, I'm a cloud every mountain. E é assim, uma música solo, com o piano e o vocal dele cantando. Muito bonito, tá bom? Agora vamos ver o arranjo que ficou pra quando a Leona chegou, e o solo que ele fez com a Leona. Então vamos pegar outra partitura aqui, ó. A partitura do dueto vocal dele. E aí você vai ver que é uma partitura diferente. Bem diferente. Por quê? No arranjo vocal dele, também tem um momento que entra o coro participando. Tem uns back vocals, que estão escritos aí. Então você vai olhar a primeira projeção, e você vai ver um monte de partitura que tá lá, solo de soprano, que é a voz da Leona. Depois tem a pauta que é do solo do tenor, que é a voz do column. E depois tem soprano, alto, tenor e baixo, tá vendo? Soprano, contral, tenor e baixo, que seria as vozes do back vocal, do coral, que vai entrar em momento pontual da música. E depois de tudo ainda tem a linha do piano. Você tá vendo que tem um monte de pauta tudo junto, né? Isso chama-se sistema. Esse monte de pauta tudo junto. Esse é o primeiro sistema onde todas as vozes estão em pausa, porque a introdução da música tá só no piano. Então é aquilo mesmo que vocês já viram na outra partitura. Então a introdução tá só no piano aqui, né? De novo, né? A mesma música, né? Tá vendo? Deixa a parte do piano, né? E aí, vai na segunda... No segundo sistema, já sumiu. No segundo sistema, você pode ver que sumiu a voz do coral. Não tem mais nada. Só ficou uma pautinha do solo do tenor e a pauta do piano. Por quê? Porque tá todo mundo em silêncio, né? A Leona não tá participando, o coral também tá em silêncio. Então, só escreveram a parte do solo do tenor e ele vai entrar cantando a mesma coisa que tava escrita antes. There goes my heart beating. Mesma coisa. E aí, vem pro terceiro sistema. No terceiro sistema, já abriu uma outra pauta. Tá vendo que o terceiro sistema é formado por quatro pautas? A pauta do solo do soprano, que tá escrito S-O-S. Seria o solo do soprano. Depois tem S-O-T, que é o solo do tenor, que é o homem. E a parte do piano. Então, nesse terceiro sistema aí... Agora, entrou ela. O arranjo vocal simplesmente foi colocar ela pra fazer a segunda frase da música. Então, repara comigo. Sobe um pouquinho a página no segundo sistema. Na hora que começa o solo do Colum. O Colum canta. Ré, do, si, 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 sol. Tá vendo? Fá, si, do, ré, si, sol, fá. Tá vendo? Essas são as notas dele. Agora, desce um pouquinho no terceiro sistema e olha as notas da Leona. São as mesmas. Lá no finalzinho da pauta. Ré, do, si, si. Não mudou nada. É a segunda frase. É igualzinha a primeira mesmo. Então, ela só pegou o solo da segunda e não mudou o tom. Tá vendo? Por isso que eu falei. É a mesma região vocal. Ela não mudou o tom. E você vai pra segunda página agora. Você vai ver que ela vai continuar fazendo o solo que tava antes com ele. Ré, do, si, 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 sol. Fá, si, do, ré, do, si, sol, fá. Aí vem o refrão que eu falei. Voltou pra ele. Pode ver que a pauta dela agora no segundo sistema tá tudo em pausa. E o solo voltou pra ele na pauta dele. Vai na outra pauta. O ocean tá na outra pauta. E aí, de repente, observa, né? Acho que o Lombardi pode ir mostrando pra você que a pauta dele ficou em pausa. E vem o solo pra ela. Ela faz a segunda parte do refrão. E aí, você tá percebendo? Olha que legal esse arranjo vocal. A melodia sai de uma pauta, vai pra outra pauta, sobe pra pauta de cima de novo, desce pra pauta de baixo. E esse movimento das notas migrando de pauta é pra mostrar com quem tá o solo. Então, o solo tá com a voz do homem, tá aqui embaixo. Não, o solo tá com a voz da mulher, tá aqui em cima. E aí, nesse finalzinho aí, dessa pauta que nós estamos, que é a terceira, né? O terceiro sistema, volta pro column, o final do refrão. Oh, cuzai! Ele fala, oh, cuzai! E aí, chega no ponto que eu queria mostrar pra vocês, ó. Nessa última pauta, nesse último sistema dessa página. As duas vozes cantam juntas, tá vendo? As duas vozes cantando juntas. Tem nota tanto na pauta de cima, que é da Leona, quanto tem nota na pauta de baixo, que é a do column. E eles estão cantando juntos, não em uníssono. Não estão em uníssono. Ela canta ré, mi, fá, percebe? Enquanto ele tá cantando si, do, ré. Tá vendo? Eles estão cantando em terças. Então, isso é bem bacana. E aí, ela começou a abrir um dueto vocal em terças, que é algo super comum dentro do dueto vocal. Não é nenhuma reinvenção assim. Uau, que magnífico! Estão fazendo uma coisa... Não! Estão fazendo algo que é super comum. A nossa música sertaneja raiz, a nossa própria música sertaneja, é cheio de terças ali no dueto, ok? E eles estão em terças, de si pra ré. Percebe que ele faz o si, ela faz o ré. Ele faz o dó, ela faz o mi. Então, eles estão em terças. E fica tão bonito, a hora que você ouvir isso, fica bonito, porque primeiro tava cada um solando, dividindo, né? Como num jogral. Você faz, você fala, eu falo, eu respondo. Tava cada um ali fazendo o seu solo. De repente, quando eles vão cantar junto, ao invés de cantar em uníssono, que ficaria algo sem nenhuma novidade. Eles poderiam cantar em uníssono, todo mundo junto, mas fica sem novidade. Então, por que não abrir um dueto vocal? E eles abriram em terças. E aí, soa assim, né? E ele termina. E aí, vai pra próxima página, terceira página. Bom, esse arranjo aqui que eu tô te mostrando, ele tem 12 páginas. Então, a versão final ficou muito diferente, né? Muito bonita. E nessa terceira página aí, ó, entra o coro. Tá vendo? Ela começa a solar, é o solo do soprano. Enquanto ela tá fazendo isso, o coro tá... Emboquiusa, né? Tá só fazendo esse vocal assim, né? Você vocaliza de... As quatro pautas do coral. Soprano, contralto, tenor e baixo, tá bom? Essas letras S são abreviaturas de cada voz. Então, o S de soprano, o A de contralto, uma abreviatura de contralto. Geralmente vem alto, contralto. O T de tenor e o B de baixo, que em inglês é o bass, né? E aí, enfim, ela faz todo o solo e vai lá pra quarta pauta. Ela continua com o solo o tempo todo. Quarta pauta não, desculpa. Quarta página. Ela continua com o solo até que no finalzinho dessa primeira pauta aí, ele pega o solo de novo. E assim eles vão. Eles vão nesse jogral de novo, a mesma coisa. E aí, lá na quinta página, eles entram de novo em dueto. Lá na quinta página, o compasso 50, eles estão em dueto de novo, ó. Tá vendo, ó? Então, eles vão assim, né, ó. Aqui, ó. E aí, pavão? É muito bonito. Quando eles cantam junto, eles estão sempre cantando duetado. Eles não cantam a mesma nota. E olha que legal. O solo, nesse trecho aí, a música, a melodia original, está com o colon, com o homem. Porque a nota da melodia é essa, né? Si, si, ré, fá, sol, sol. Essa é a melodia. Si, si, ré, fá, sol, sol. Ela fez a terça pra cima. Ela fez isso aqui, ó. Si, ré, fá, lá, si, si. Essa não é a melodia original. Si, lá, sol, sol. Ela que tá fazendo uma nota acima do arranjo. Entendeu? Si, si, lá, lá. Porque, ó, o original é. Si, si, ré, fá, sol, sol. Sol, fá, mi, fá. Qual que é? Si, si, dó, ré, mi, não. E ela fica o tempo todo fazendo uma terça em cima, abrindo o dueto vocal. Então, não é, não é assim, complicado fazer isso. Você tem capacidade de começar a trazer isso como sugestão pra um músico da sua banda, pra um cantor. Ele não precisa entender tanto de arranjo, de arranjo mesmo, instrumental, instrumentação, orquestração, harmonia e tal, de forma tão aprofundada pra conseguir criar um dueto vocal. Não é algo tão complexo, entendeu? Você pode usar esses intervalos de terça, de sexta, que são intervalos que, de forma geral, casam muito bem, ficam muito bonitos na hora de duetar, você abrir uma terça acima ou uma sexta. Só precisa, claro, sim, ter um certo conhecimento de harmonia ou, pelo menos, um bom ouvido harmônico pra que você perceba que, em alguns momentos, essa terça não pode ser sempre uma terça paralela. Porque, se você reparar, eles saem do paralelismo de terças em alguns momentos. Ó, deixa eu ver em algum momento pra poder te mostrar. O que é terça paralela? Se um tá subindo, né? Si, do, ré. Tô subindo, essa voz tá subindo, si, do, ré. Quem está numa terça aqui em cima, sobe também. Vai fazendo um paralelismo de movimento, né? Si, uma terça acima, ré. Hora que você vai pro do, uma terça acima, mi. Hora que você vai pro ré, uma terça acima, fá. Isso seria um movimento paralelo. Então, dá pra você fazer um movimento paralelo, de deslocar os intervalos, mas, às vezes, não vai rolar. Porque você tem que acomodar a harmonia. Então, tem que entender um pouco de harmonia ou, pelo menos, ter um bom ouvido harmônico pra que você perceba que esse paralelismo, às vezes, não vai funcionar legal também, tá bom? Deixa eu ver se tem algum momento aqui em que eu consigo ver um exemplo que o paralelismo quebra. Ele fez, ó, naquela própria pauta que vocês estavam aqui, né? Nessa página 5, no último compasso, ele quebrou o paralelismo, mas pra abrir uma cesta, que é um outro intervalo bonito. No último compasso mesmo, ela tá fazendo a nota sol, tá vendo? Tá com ela a nota sol, sol, sol. E ele tá com a nota mi e si. O mi forma com o sol uma terça. O si que ele desceu formou uma cesta. Tá bom? Então, dois intervalos que são muito comuns ali e que são muito harmoniosos. E ele não necessariamente precisaria... Deixa eu ver qual que é a harmonia que tá aqui. É, não necessariamente, nesse caso, ele precisaria ter caído pra cesta aqui. Porque está sobre um acorde de mi bemol. Então, a nota que ele tava fazendo mi tava totalmente dentro do acorde. O si também está dentro do acorde. Ele fez isso pra criar uma novidade. Não porque era necessário por adaptação à harmonia. Não nesse caso, tá bom? Mas, provavelmente, tem outros momentos em que eles adaptam pra harmonia, ok? Então, aqui fica uma sugestão pra que você possa, quando estiver cantando e querendo solar com outro músico, pra que você possa criar novidades, criar uma cara nova com recursos que não são tão complexos, que são recursos musicalmente simples, mas que ficam muito bonitos. Muito bonitos mesmo. E, claro, conforme você for avançando no seu estudo musical e você entender mais aprofundadamente sobre harmonia, sobre contraponto, sobre arranjo, você também vai ser capaz de escrever, por exemplo, a linha que tá aí do coro. Porque alguém escreveu essa linha do coro. Fez essa distribuição, criou esse coro. Porque na música original, quando você for ouvir, você vai ver que não tem esse coro ali, né? Agora, na verdade, eu tô um pouco confusa se não tem o coro. Tô um pouco confusa. Eu não lembro se não tem, não. Talvez tenha o coro. Alguém criou esse arranjo pro coro. Ou na hora do dueto, ou já tinha. Eu tô um pouco confusa se não tinha, tá? Eu não tenho essa clareza mais, porque eu ouvi e eu não sei se eu não tô confundindo, tá? Mas, enfim, alguém criou esse arranjo pro coro. E essa pessoa que cria tem esse conhecimento também nessa área de fazer esse contraponto de voz. E é interessante. E aí, isso demanda um pouco mais de conhecimento na música e cria também algo muito bonito, né? São esses contrapontos de back vocal ali, tá bom? Então, um exemplo aqui pra você entender sobre como que eu posso criar novidades pra fazer um dueto onde eu não preciso trocar a tonalidade necessariamente, tá bom? Porém, agora eu trouxe um outro exemplo, um outro caso de uma outra música. Aí já é um tema nacional, um tema gospel. Do Leonardo Gonçalves, ó. Leonardo Gonçalves, isso. Chamado Quando Deus Criou Você. Então, nesse tema do Leonardo aí, com a Tatiana Costa, já é uma outra situação, né? No tema deles ali, porque o dueto que eles estão fazendo tá acomodando, né? Tem que acomodar a questão da tonalidade pra ele, pro homem. Então, se você reparar essa partitura que eu peguei pra mostrar pra você, também eu recomendo que você escute. É muito bonita essa canção, tá bom? É uma outra canção aqui, que eu recomendo que você escuta, que é Quando Deus Criou Você. E escute, analisando esse dueto vocal e essas questões de tonalidade, né? Quando Deus Criou Você. É do Leonardo Gonçalves com a Tatiana Costa, tá? Provavelmente, se você gosta de música gospel, você já conhece. E Tatiana Costa. Tá bom? Tá aí, fica aí uma dica pra você também ouvir e depois analisar isso, tá? É muito importante a gente aprender a ter o hábito de escutar músicas e de escutar com atenção, com análise, com posicionamento crítico. Então, quando você for ouvir, não faça nada além de ouvir, sabe? Se concentra nessa escuta, fecha seus olhos, comece a analisar musicalmente o que você está escutando, preste atenção no que você está escutando, tá? Bom, você vai ver aí que no começo, a primeira pauta dessas duas ali, né? Elas estão em branco, né? Porque é a introdução, não tem nada ali pro dueto vocal. E essa partitura não tem a linha do piano escrita, só tem a do dueto mesmo. Então, a introdução fica com a banda, né? Com o solo ali do piano e segue. Então, aí, olha que curioso. A introdução da música está em ré maior. O primeiro acorde é ré, a armadura tem fa e dó sustenido, a introdução está em ré maior. Mas quando entra a parte do Leonardo, apesar dele ser aí, está descrito como um tenor, ele acomodou o tom pro grave. Um pouquinho mais grave, né? Estava em ré a introdução e ele foi pra dó. Apenas um tom de distância, nada tão diferente, tão distante. Mas acomodou e não deve ter sido à toa. A parte dele está em dó maior. Tá vendo que os dois sustenidos lá no último compasso dessa primeira pauta ficam B quadros, os dois sustenidos da armadura? Não tem mais. Tá vendo? Tirou os dois sustenidos. A partir dali, ou seja, quando começa a melodia mesmo, já começa em dó maior. Tanto que na segunda pauta você vai ver que a harmonia já é dó maior. Então, a introdução é num tom, mas na hora que começa é em outro tom. Modula pra começar. E aí ele vai fazer isso aqui, né? Eu sempre achei difícil entender Essa música aqui. Como duas vidas podem Essa é o tema. E por que ele fez esse acomodamento de tonalidade? Provavelmente porque o timbre dele encorpa melhor nessa brilha melhor aqui. E também por uma outra questão. Pra criar a novidade quando entra a Tatiana Costa. Porque toda a música dele vai assim. Você pode ir passando aí pela primeira página. Você vai ver que vai ter tudo assim. E aí chega na segunda página também ele que tá solando. A primeira pauta tá toda em branco. Porque a Tatiana não tá entrando. Na terceira pauta da segunda página Entra a voz dela. Tá vendo? Ela vai entrar ali no finalzinho. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Tá vendo? Ela entra nessa parte. E quando ela entra volta pra qualidade de Ré maior. Quando ela volta, quando ela entra, ela vai brilhar. A música volta pra Ré maior. A mudança de tonalidade, ela também traz o contraste. Ela traz um clímax maior. Então subiu a tonalidade. A entrada dela na música com o elemento de subir a tonalidade Cria um momento novo pra música. Cria um clímax diferente. Então, também pode ter sido um recurso, além de acomodar a voz dele, Também pode ter sido um recurso de criar o novo. Criar o brilho ali pra ela. E aí ela entra no tom que seria o tom original, pensando a partir daquela introdução, né? Que eles estavam pensando em Ré maior mesmo. E ela canta em Ré maior. A mesma música, a mesma melodia todinha transposta pra Ré maior. Tudo que ele fez antes, ela vai fazer em Ré maior agora. Tá vendo? E aí continua o solo dela lá, vai essa página toda com ela. E ele tá em silêncio, aí vai pra terceira página. Aí eles entram juntos. Na terceira página, a partir do segundo compasso, começa o dueto. Aí eles entram pra cantar juntos. Quando eles entram pra cantar juntos, novamente eles não estão em uníssono. Eles não estão cantando a mesma nota, que é o conceito de uníssono. Cantar a mesma altura. Eles não estão. Ela tá... Ré, Sol, Sol, Ma, Mi, Mi, Ré. E tá em Ré maior. Não voltou pra Dó, tá? Ela faz Ré, Sol, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré. Lá, Lá, Si, Lá. Enquanto ela faz isso, ele faz aqui, né? Fá, Si, 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 Lá, Lá, Fá. Todo Ré, Dú. E agora, fica evidente que quem tá fazendo o contracanto é ele. Porque ela está com as notas da melodia. Ela tá fazendo as notas do solo melódico mesmo, que é... E Deus já tem um plano para nós. Ela continua fazendo o solo da melodia. Ele entrou numa nota de acompanhamento bem mais grave. E Deus já tem um plano para nós. E fica muito bonito, porque vai ficar em intervalos de sextas. É assim, ó. Não o tempo todo em sexta, né? O primeiro intervalo começa com uma quarta. Ah, que quarta? Oh, não viaja, Tia Dani? Com uma sexta. Ré e Fá. Ela tá com Ré e ele tá com Fá lá embaixo. Uma sexta. E aí depois as próximas também é uma sexta. Outra sexta. Aqui é uma quinta, ó. Fica um intervalo um pouco dissonante, mas logo volta. Fica quinta ainda de novo, no Lá e no Mi. Quinta de novo e volta pra sexta. Então. E aqui é bem sexta. É bem bonito isso. E aí, ó. Ele fez aqui notas mais paradas. É preciso paciência e ouvir sua voz. O arranjo dele aqui, que ele está fazendo, é diferente daquela que a gente viu anteriormente, porque não existe o paralelismo de terça e sexta o tempo todo. Aqui, ó, nesse é preciso paciência e ouvir. Essa parte, o D, ele fica com a nota reta, ó. É preciso paciência e ouvir. Ele faz em cima da harmonia. Ele pega a sétima do acorde. Então, ele entende de harmonia, ou quem escreveu pra ele essa linha melódica pra ele fazer aqui, entende, colocou esse Ré aqui, a sétima do acorde Mi menor. É preciso paciência e ouvir. E aí, depois, pôs pra ele fazer o Ré de novo, que é a quarta do acorde Lá com quarta, tá vendo? Sua voz. A pessoa que escreveu essa linha melódica aqui, já tinha um conhecimento maior de harmonia, e colocou essa voz, essa melodia dele, não apenas um paralelismo de terça e sexta, não foi algo mais intuitivo, foi alguma coisa pensada e feita em cima da harmonia mesmo. É preciso paciência e ouvir. Sua voz. Bem bonita essa melodia dele. E aí, acaba ficando uma ideia como se fosse um arranjo que acontece pra coro, né? Acabou ficando assim. É preciso paciência e ouvir. Tem duas vozes bem bonitas. E aí, o solo volta pra ele. Ele entra. O que será que, meu Deus... Ele pega o solo. E ela começa a fazer os duetos. Ela faz duetos acima dele. Porque ele faz o solo. Repara aí, ó. Tá com ele o solo. O que será que, meu Deus, pensava... Isso é o solo da música. Quando criou você... E ela faz algumas interjeições, assim, alguns apontamentos, né? Ele faz... O que será que... E ela faz... Meu Deus, pensa... E nesse momento, tá lá em terças e em sextas, ó. Porque ele faz... O que será que... Na hora do meu Deus, ele faz... Mi, Ré, meu Deus... E enquanto isso, ela faz... Sol, Fá... Terça. O Mi, a terça é Sol. E o Ré é Fá. Então, ela faz terça em cima. Aqui foi mais intuitiva mesmo. Que será que... Meu Deus... E aí, depois, vira uma oitava. Pensava em oitava. Quando... E aí, depois, começa de novo. Quando... Em terças. Oitava. Acho que ele... Estava pensando em terças. Opa! Aqui é um caso que quebrou a terça. Muito legal de eu mostrar pra vocês. Observa na terceira pauta dessa página. O compasso... Um, dois, três, quatro. É o quarto compasso. Dessa terceira pauta. Mas, especificamente, o número desse compasso é 46, né? 43, 44, 45... 46. Ele tava em terças ali, num acorde de Sol maior. O... O Leonardo fazendo Sol. E ela fazendo Si. Em terças. E aí, o Leonardo desce pro Fá. E ela desce pro Lá. Continua terça. O Leonardo desce pro Ré. Ela desce pro Fá. Continua em terça. Só que aí, o Leonardo desce pro Lá. E ela não vai pro Dó. Que seria uma terça do Lá. Ela fica em Ré. Por quê? Porque tem que acomodar a harmonia. A harmonia é de um acorde de Ré maior. Se ele faz a nota Lá. E ela faz a terça em cima do Lá. Que é Dó. Isso gera... Isso induz um acorde de Lá maior. Lá e Dó sustenido. Seria um acorde de Lá maior. Não pode. Tem que acomodar a harmonia. Então, aquela coisa que eu falei ainda da intuição, da terça. Mas, em alguns momentos, você tem que acomodar. Você não pode ficar mantendo terça. Porque você tem que acomodar a harmonia. Então, ela não vai pro Dó. Ela fica em Ré. Então, faz... Terça, 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 quarta. Terça, 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 quarta. Tá bom? E aqui, novamente, você vai ver. Então, seguir muitas vezes. Se você analisar essa partitura aqui. Você vai ver muitos intervalos de terça e de sexta. Aquela prática que eu falei que não é nada tão revolucionário. É muito comum e que traz um brilho muito bacana, tá bom? E ainda assim, você viu um recurso de adaptar a tonalidade para trazer o timbre dele ali. O timbre que seria mais confortável para ele. Criar um clímax na hora que ela entra, ao mudar de tom. E quando os dois vão dividir, abre o dueto vocal. Então, é importante você ter essas ideias a partir desse olhar de análise. Porque isso se reverte para você quando você tiver uma necessidade de também fazer um solo com alguém. Ou de preparar, né? Você está tocando numa banda e você vai sugerir coisas para os cantores da banda. E vai, a partir dessa situação, acomodar a tonalidade para os dois. Que não precisa ser a mesma. Se for, talvez porque os dois têm uma região vocal próxima. Ok, mas cria novidade com o arranjo. Se não for, pensa como que você vai, de fato, adaptar. Imagina que você vai cantar uma música que foi composta para um homem. Você é mulher. Você vai ter que adaptar a tonalidade para você. E isso precisa ter clareza a partir da sua tessitura, da sua região vocal. Combinado? Isso tem que ficar muito claro. Ah, Dani, mas eu não sei fazer isso, assim, sem um professor do lado. Você, de fato, fica inseguro para ter esse tipo de entendimento e de naturalidade com o preparo ali dos arranjos vocais e da tonalidade, porque te falta conhecimento musical. Te falta entendimento também de termos musicais. Você vê que eu falo o tempo todo de terças, de sexta, tem que acomodar harmonia, olha esse tom aqui, olha esse acorde. Ah, tem um paralelismo. Todo esse linguajar muito específico é fruto de conhecimento musical. Então, você precisa buscar esse conhecimento musical. O conhecimento musical nos dá base para que a gente tenha criatividade, para que a gente tenha recursos a mais ali, para que a gente possa fazer coisas diferenciadas. Então, quanto mais insegurança você sente, quer dizer que mais cru você está no entendimento da linguagem musical, o que é plenamente normal. Quando você sair dessa situação de desconforto, conforme você nutre o teu conhecimento musical, menos insegurança você sente, mais clareza você tem para ter formas de crescer na música, de fazer coisas diferenciadas, coisas ricas. E não precisa ser uma coisa extremamente complexa e revolucionária. Não, só traz algo a mais sublime, bonito, dentro da tua prática musical. Pense nisso, tá bom? Ah, Dani, mas dá para fazer essas coisas só pela prática. Eu não preciso ficar estudando teoria. Algumas pessoas têm essa resistência em não querer estudar teoria, né? E pensam, mas eu dá para aprender isso só pela prática. Mais ou menos. Algumas coisas intuitivas dá. Por exemplo, esse intervalo de terça, de sexta. Sim. Mas quando você quer tornar algo também um pouco mais elaborado, como foi esse dueto do Leonardo Gonçalves com a Tatiana Costa, você precisa ter um conhecimento a mais. Porque você vê que ele não faz terças e sextas o tempo todo. Tem alguns momentos ali do dueto que ele está criando uma outra melodia também, que fica muito bonita. A nossa criatividade não vem do nada. Ela vem muito apoiada em conhecimento, em histórico, em background musical, em estudo musical. Então, não se abrir para o estudo musical faz com que você apenas se limite de crescer cada vez mais na música. E isso é fato. Ah, mas, Dani, eu tenho que investir em outras coisas, sabe? Eu tenho que comprar instrumento, eu tenho que ter um bom instrumento. Mas, se você pensa nesse tipo de raciocínio, quando você fica em dúvida sobre querer investir no seu próprio conhecimento musical, ou querer fazer melhorias materiais que são necessárias, de fato, quando a gente está evoluindo na música, a gente precisa também ter esse gasto, que não é um gasto, é um investimento com o nosso outro instrumento, né? Um instrumento melhor, isso é natural também. Porém, você tem que pensar que um ótimo instrumento, na mão de um músico mediano, não vai fazer milagre nenhum. Então, quanto menos você investir em você, no teu avanço, no teu conhecimento musical, mais estacionado você fica, não importa que instrumento que você tenha na tua mão, não vai fazer milagre nenhum. O instrumento sozinho não faz nada. Um baita instrumento só traz tudo o que ele pode trazer porque tem um baita músico por trás dele, tocando, dominando ele, extraindo dele tudo o que pode ter, de verdade, todos os recursos que se pode ter. E pensa também, se você for um músico de um instrumento de sopro, você tem que lidar com essa realidade de adaptar tonalidades o tempo todo, porque muitos dos instrumentos de sopro, não todos, mas muitos, são instrumentos transpositores. Então, você vai ter que estar lidando com essa questão porque o seu próprio instrumento já transpõe naturalmente. E aí, você entra em algum lugar para tocar, nem sempre onde você vai tocar vão ter as partituras prontas já, tudo preparado e escrito para você. Depende. Se você estiver tocando numa orquestra, talvez isso já tenha. Mas se você entra numa outra banda ali, mais pop ou mais frila, ou dependendo da igreja onde você vai tocar, não tem uma coisa escrita, é você que vai ter que fazer os seus arranjos, é você que vai ter que fazer os seus contrapontos, você que vai ter que fazer um dueto melódico com o cantor. Porque você pensa, eu entrei numa banda, o meu instrumento é solista e ele é melódico. Eu toco, por exemplo, o saxofone. É um instrumento melódico, um instrumento solista. Já tem um solista na banda que é o cantor. Os outros instrumentos não são de solo, são de acompanhamento harmônico, são da cozinha ali, a guitarra, o baixo, o teclado, a bateria para sustentar ali a linha rítmica, e não tem mais ninguém solista. Agora tem o cantor solando e eu que sou o saxofonista. E aí eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu vou ficar tocando em uníssono o tempo todo com o cantor? Não, eu não vou. Eu vou ficar improvisando uma linha melódica o tempo todo com ele? Talvez isso vai ficar estranho se eu não entender muito bem de fazer um arranjo, fazer um contraponto. Então eu vou entrar em alguns momentos pontuais, eu vou fazer uma terça, eu vou fazer uma sexta, mas que tom que ele está? Eu vou ter que mudar o meu tom de acordo com o dele. Então todas essas questões são essenciais quando você lida com essa realidade de um instrumento de sopro ou de um instrumento solista, mesmo que não seja transpositor. Muitas vezes você quer tocar, você quer tocar violino na igreja e não tem a partitura para tocar. E aí, o que você faz? Então quanto menos você investe no teu conhecimento musical, mais você coloca um limite de até onde você pode ir, até onde você pode se realizar, onde você pode estar e onde você pode tocar. Você se limita, literalmente. Você fala, daqui eu não posso ir. Portanto, para que você carregue uma certeza, muitas pessoas, quando vão adaptar a tonalidade e vão fazer uma versão ali, escolhem um caminho mais fácil, que é, eu mantenho aquele mesmo tom para todo mundo, aquele tom original, e nós vamos fazer um trabalho cover, que vamos fazer exatamente igualzinho a banda ali, o original, vamos fazer um trabalho cover, e os músicos que se virem para conseguir dar conta de cantar naquela tonalidade ali. Esse é um caminho mais fácil. Ou, todo mundo tocando a mesma partitura, todo mundo em uníssono. É o caminho mais fácil, realmente. É o caminho das bandas e dos músicos que não tem alguém com um conhecimento para fazer algo mais elaborado, algo mais rico, algo mais diferenciado, a não ser que essa banda se proponha, de fato, a ser um trabalho cover. Do contrário, está sendo um trabalho que está ficando aquém do que poderia ser. Por quê? Se você souber adaptar o tom, se você souber, se você tiver conhecimento sobre a região ali vocal, a tessitura daquela tonalidade, e você conhecer o que tem na sua mão em termos de possibilidade daquele músico, a região de conforto dele, a tessitura do instrumento dele, como ele pode, como o timbre dele também, responde melhor, dependendo desse dueto que eu vou colocar para ele, ou desse contracanto que eu vou colocar, quanto mais você entende sobre as aberturas vocais, os intervalos que você vai usar ali, e até um pouco da escrita mesmo contrapontística, maior é a elaboração, o refinamento e o que você produz musicalmente. Então, escolher o caminho mais fácil pode ser aquele que você tem como único, mas pode não ser. Você pode optar por um caminho mais rico, tá bom? Era isso que eu queria dividir com você. faça as coisas com capricho, faça as coisas com reverência, cuide de como você vai fazer a sua interpretação, a interpretação da sua banda, cuida como que vai ser essa versão final, gasta um tempo pensando, literalmente, como que eu vou adaptar o tom, como que eu vou criar algo novo, reescreve as partituras mesmo, investe isso, esse momento de cuidar da tua banda, de cuidar do resultado final, pensa no arranjo vocal, no arranjo instrumental que você pode fazer, sabe? Coloca essa reflexão, né? Nós queremos fazer um cover perfeito mesmo, é o nosso foco aqui? Ou a gente quer criar algo com um pouco mais de identidade? Algo que depois, quando a plateia ouve, ela se arrepia, não sabe por que se arrepia, mas simplesmente chega para vocês e fala, nossa, vocês tocam demais, foi maravilhoso. Mas eles não sabem qual é o trabalho que está por trás, também não precisam saber, mas vocês sabem o que foi feito por trás, estude as questões musicais que são necessárias para te dar essa confiança, essa possibilidade de você ter essa autonomia, ter esse entendimento musical, ter essa riqueza, e assim você vai conquistar uma personalidade artística, uma personalidade vocal, uma personalidade, uma identidade mesmo, sua, do seu colega, da sua banda, isso faz com que a gente tenha muito mais satisfação pessoal, e muito mais também, até abertura no mercado, sabe? Você tem uma identidade, você tem uma cara sua, isso traz uma abertura, uma receptividade melhor no mercado, pensando na questão também do próprio mercado musical. Show? É isso aí. Era isso que eu tinha para compartilhar com você aqui, eu espero que você tenha gostado de fato, essa aula ficou grande, mas ela é importante de ser conversada com detalhes, para que isso vá te estimulando, vá te enriquecendo no seu conhecimento, no seu entendimento musical, e se você gostou, lógico, dá o seu like aí para mim, deixa o seu joinha, já compartilha essa videoaula, para que mais pessoas possam ver, possam entender, possam ter princípios disso, e começar a aplicar esse entendimento no seu dia a dia musical, mudando a forma de fazer música, de entender, de brilhar na música, tá bom? Leva essa videoaula para quem você sabe que vai fazer diferença na vida, leve, esparrama sim, já curte nosso canal, e acessa nossas redes, nós temos canais em todas as outras plataformas, Instagram, TikTok, até no TikTok gente, TikTok, YouTube, Facebook, vai lá, vê qual que é a plataforma que você mais gosta, curte, se você quiser ajudar a gente, curte todos os nossos canais, acessa o nosso site, www.postotocar.com.br, que vai ficar facinho, você achar todos os canais rapidinho, e eu te encontro em todos eles, e vou ficar muito feliz com isso, e lógico né, não deixe de deixar o seu comentário aí para mim, lógico, do que você pensa a esse respeito, qual é a sua prática, se você é cantor, se você já precisou lidar com essa situação de adaptatom ou não, como que isso foi para você, se você toca o instrumento solista, que é transpositor ou não, se você já preparou arranjos, se você cuida dessa área na sua banda, escreve aí qual que é a tua experiência nessa área, que eu vou ficar muito feliz de te conhecer, e poder saber como que eu te ajudo mais e mais, combinado? A gente se encontra nas próximas videoaulas, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, e até mais hein, tchau tchau!